Nós não somos verdadeiramente dois partidos iguais. Somos muito destinos. Enquanto o Partido Socialista quer acabar com a classe média, nós queremos acabar com os pobres. Enquanto o Partido Socialista quer deliberar por baixo toda a população que quem ganha 1.200 euros líquidos é uma pessoa rica, não, não é. Hoje eu questiono lá em casa quem nos está a ouvir. Quem ganha 1.200 euros líquidos consegue fazer a sua vida de forma tranquila? Não, sobrevive, não vive. E portanto nós queremos é que a classe média seja cada vez maior. O Partido Socialista quer que exista cada vez mais Estado. Nós queremos que exista cada vez mais privados a criar riqueza. O Estado tem que existir para o Estado social que são as pessoas. E claramente estamos focados nas autárquias porque o PP e a PSD é claramente um partido focado no poder local.